Oi, pessoal! Começando, gente, um vlogzinho da viagem. Eu tô aqui, a gente acabou de chegar e a gente saiu de casa num calor, lá tava mais calor. E a gente chegou aqui num frio de 3 graus aqui em Campos de Jordão. Grava pra vocês um vlogzinho, gente, da viagem. A gente tá aqui, deixa eu atualizar vocês, a gente tá aqui em Campos de Jordão. A gente veio aqui, que pra quem não sabe, né, eu acho que todo mundo sabe, mas é uma cidadezinha no interior de São Paulo, na Serra de São Paulo. Então São Paulo já é frio, Campos de Jordão é o frio do frio, entendeu? E a gente acabou de chegar aqui na casa que a gente vai ficar e eu vou fazer um tourzinho antes pra vocês. Legal que eu já começo daqui. E é isso, gente, eu vou gravar tudo pra vocês. A programação de hoje, a gente só vai sair pra comer fundi mais tarde. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda, mas a gente vai sair pra comer. Essa viagem vai ser de comer. A pergunta que a gente vai calar. Como que você vai pagar pra mim pra eu descer rolando aquele morro ali? O morro? Na cambalhota. Na bocalhota? Eu vou fazer, não precisa nem fazer. Jura? Juro, juro. Você vai descer? Eu vou mostrar o morro que ele tá falando pra vocês. Bom, mas é isso, gente. Vídeozinho passado eu mostrei eu arrumando minhas malas pra vir pra cá. E agora a gente chegou e eu vou mostrar pra vocês, já falei um milhão de vezes, a casa que a gente vai ficar. A gente já preferiu alugar uma casa que aqui é muito caro o hotel. E a gente tem amigos, então assim, a gente tem bastante gente. E aí a gente preferiu alugar a casa que ia valer mais a pena. Gente, a vibe da casa. Acho que eu vou pedir pro Lucas me filmar. Não, eu vou filmar pra vocês rapidinho, ó. Chegando aqui. Olha só que vibe mais colonial, tá vendo? Aí tem as subidas. Então aqui é a entrada, ó. Gente, a casa é muito bonitinha, mas também parece vibe de... Ui, filme de terror, juro. Por ser antiga. Só por isso que eu tô falando mesmo. Mas a casa é linda. Toda ruscazinha assim, sabe? Bem vibe de serra. Aí ali em cima é a sala. Ali é o quarto, o melhor quarto com banheira. E ali embaixo é o morro que o Lucas falou que ele quer descer rolando. Que eu já vou mostrar pra vocês. E eu acho que a gente vai ficar com esse quarto aqui. Então acho que eu vou começar por cima. Ó. Começar lá por cima, então. Então aqui é a sala. Deixa eu ver. Gente, tem muita escada. Essa casa tem mais ainda lá em cima. Aqui é a sala, tá vendo? Tem uma vista linda, lareira. Ó, um barzinho. Contou bem rapidinho pra vocês, tá, gente? Aí aqui é a mesa de jantar, tá vendo? Tem que ver lá fora, gente. Que coisa mais linda. Aqui é a cozinha normal. Então, a vista desse lugar, olha lá fora como é que é. Que coisa linda essa serra aqui. E, cara, tá muito, muito frio. Enfim, aí aqui é a sala, lareira. Aí pra cá, pra cima tem um quarto. Também, ó. Tem mais coisa pra subir, gente. E lá em cima é um sótão. Sótão, acho que é. Que tem coisa pra gente jogar, sabe? Tem mesa de jogos e tal. Aí aqui é um quarto, ó. Que eu acho que vai ficar um casal aqui de amigos nossos. Com banheiro, né? Tudo tem suíte. Gente, eu não vou lá em cima agora, não. Mas tem umas fotos antigas lá em cima que dá um medo. Sério. Vou tirar esse cropped aqui porque, realmente, eu tô congelando. A gente ainda vai sair pra tomar café também. Porque antes eu tô filmando a casa aqui pra vocês. Porque vocês são prioridade, né? Mais um quarto que vai ser onde eu e o Lucas a gente vai ficar. Eu arracho. A gente ainda não decidiu. Mas eu acho que vai ser por esse quarto aqui mesmo, ó. Que bonitinho. Sabe que é azul, que eu gosto. Banheiro também. Tá vendo? Gente, normal. Mas eu achei muito fofo, sabe? Ó a vista do quarto. Que coisa linda, gente. Lá pra serra. Aqui é o quarto onde eu acho que a minha mãe vai ficar. Deixa eu botar. É melhor de filmar pra vocês. Eu acho que ela vai ficar nesse quarto aqui. Porque é aniversariante, né, meus amores? A gente já deitou aqui na cama. Essa cama é enorme, cara. Aí aqui é o quarto melhor, né? Olha, gente, olha essa vista. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha só. É esse aqui que é o mato. E que o Lucas falou que quer descer rolando. Que ele falou que vai descer de graça. Ó. Aí aqui tem a banheira. Tá vendo? É um quarto com banheira. Aí a minha mãe quer ficar com esse aqui. Gente, tem até taça. Que coisa chique. E porque tem banheira e a cama é maior e tal. Pra ela e minha avó também poderem dormir. E por conta da vista. E ela é aniversariante, né, meus amores? Então é isso. Gente, a casa. Coisa mais linda. Gente, eu vou gravando tudo pra vocês. Lu, que que eu vou botar... Arrume-se comigo quando a gente for sair. Enfim, vou atualizando vocês aqui nesse vlog. Agora a gente vai tomar um café da manhã bem gostoso. Que eu estou com a gente tomar um café da manhã. Ô, café da manhã. Aquele bem colonialzão, sabe? Vim pra cá, pra fora. Pra mostrar pra vocês. Ali tá minha mãe com as amigas dela conversando. O Lucas com a minha avó ali. Fofos. Ainda vai chegar mais um casal com as filhas, gente. Que é bebezinho, ó. Ali é um porão. Que eu não vou mostrar porque tá trancado. E é isso, gente. Olha o tamanho desse quintal, cara. Que coisa linda. Os carros ali. E ainda tem lá atrás. Como eu achei pra vocês já, né? Que aquela vista é linda. O que que tu falou, amor? O que que a gente faz se a gente cortar de madrugada na cadeira de lancinha? Sozinho, ó. Balançando, mas... Deus me livre. Gente, a gente tá com... A gente tá com um pouco de medo. Porque a casa é antiga. Mas é linda, tá? Mas não mostrando o porão. O porão? O sótão? Não, eu não quero ir lá, não. Já tô separando o look que eu vou usar hoje. No primeiro dia. Que eu vou usar esse conjuntinho branco. Que eu já tinha mostrado pra vocês, né? No vídeo de arrumando a mala. E essa blusinha aqui. A bolsa azul com isso aqui. E a gente vai lá tomar café. Que eu não aguento mais. Tô morrendo de fome. Ó, botei lookzinho. Primeiro look da viagem. Eu acho que eu vou ficar o dia todo com ele. Só vou trocar de noite mesmo. Então eu tô bem quentinha. Ó, botei um casacão por cima. Um cropped que não pode faltar, né? Meu amor, gente. É bagunça ali atrás que a gente já fez, já. Aí botei esse coturninho aqui. E o look do meu amor, gente. Tá lindo. Amei. Ó. Dá um livro. Jogador. Ai, meu Deus. Que tá com marra de jogador agora? Então tá bom, então. Cuidado pros paparazzi, tá amor? Na rua. É isso, gente. Vou mostrar o cafezão que a gente vai tomar. Gente, atualizações. Tá um frio do caramba mesmo. Eu achei que não ia fazer tanto frio assim. Não tava levando fé na previsão, porque quando a gente saiu de lá tava muito calor. Mas ó, tá muito frio aqui e ainda tá sozinho. A gente já tomou café e agora a gente vai vir? Gente, tem patinação do gelo, amor. Teleférico no trenó. Eu falei que eu quero fazer todos os passeios. A gente tá em grupo aqui, tem que decidir junto, né? Mas tem patinação do gelo, tem trenó pra ir, tem teleférico, enfim. A gente veio aqui agora visitar uma lojinha de cheiro que fica tipo assim, ó. No final do teleférico tem várias lojinhas. Aí, olha que linda, cara. E eu sou louca por coisa de cheiro. Aí tem um monte de vela aromática, ó. Que eu sou a louca das velas. E mais? Olha esses sabonetes aqui, cara. Que legal. Tem cheirinho mesmo, ó. Tá vendo? Tem de várias frutas e é um cheirinho de verdade da fruta. É muito gostoso. Aí eu levei dois aqui, ó. Vou mostrar quando eu cheguei em casa pra vocês qual que eu peguei. Gente, a gente agora vai nesse trenózinho aqui que o cachorro não quer frear de jeito nenhum. Ele só vai frear quando eu gritar um... Não vou nem falar aqui a palavra. Vou xingar ele. É muito lindo, gente. Gente, a gente acabou de ir, cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que... Você achou que o outro valeu a pena? O subindo? Como é que é? O teleférico? O teleférico eu não sei se valeu muito a pena, mas... Não, tem sim. Tem como vir de carro. De carro, verdade. Mas não valeu a pena não. Mas eu não achei que valeu a pena porque é muito curto. Agora, esse aqui... Esse aqui valeu. Valeu. Foi muito maneiro. Esse aqui é curtinho, mas vale a pena, gente. Ah, e agora a gente vai sair pra almoçar. Atualizações. Deixa eu falar com vocês. Eu nem sei onde eu parei esse vlog, mas a gente fez o passeio... Ah, não. A gente parou no trenó, né? A cara do Lucas de sono. Ele não aguenta mais. A gente tá acordado desde as 6 horas da manhã. A gente fez o trenó e foi muito legal. Valeu muito a pena. O teleférico eu não gostei tanto, assim. Achei meio parado e muito rápido também. Mas o trenó a gente gostou muito. Enfim. A gente ficou ali naquela areazinha. A gente viu a lojinha e agora a gente tem que ir comendo. Tipo assim, são 6 horas da tarde. Aí a gente pediu um lanchão aqui, ó. Eu pedi esse lanchão aqui gostoso. E é isso, gente. Vamos enfiar o pé na jaca, não é mesmo? Está na chuva pra se molhar. Vou pedir um lancho aqui pra mim e olha só. Como estamos. Estamos em muitas. E as gêmeas estão ali, ó. Tem uma ali e outra aqui. Tem duas bebezinhas gêmeas aqui, gente. Coisa mais linda. A gente saiu agora de noite do restaurante. Isso a gente estava almoçando, tá? A gente ainda não jantou. A gente vai ficar na casa mesmo. E aí amanhã a gente vai sair de verdade. Sair pra conhecer aqui. Conhecer não. Sair à noite pra comer. Bom dia, vlog. Gente, é o dia seguinte da viagem. Segundo diazinho. Estamos aqui. Gente, a gente passou um frio essa noite. Mas olha isso. O tanto de coberta que a gente dormiu. É muita coberta, cara. Aqui faz muito frio. Tipo assim, aqui está 10 graus. Mas parece que está 5, entendeu? É muito gelado. O Lucas está tomando banho. E eu vou me trocar. Botar o segundo lookzinho. Gente, ontem acabou que a gente não saiu de noite. Porque a gente vai deixar pra sair hoje à noite. Por conta das gêmeas. Que elas estavam muito... Elas estavam choronas ontem. Tadinhas. Aí a gente vai hoje sair pra comer o fim do dia. Entendeu? Sair pra tomar um vinho. Hoje é a noite sim que a gente vai sair. Mas ontem a gente ficou só curtindo a lareira da casa mesmo. Gente, eu queria muito ficar umas duas semanas nessa casa. Sério. Essa casa é muito gostosa. Parecia filme de terror. Mas é por causa só de ser antiga. A energia da casa é maravilhosa. Sério. E é tudo assim, ó. Tudo meio roscozinho. Ó. Eita, Lucas. Lucas dando descarga. Mas assim, é tudo muito bem ajeitadinho. Sabe? Eu acho que faz parte da vibe da casa ser assim, meio rusco mesmo, sabe? Enfim. Eu não quero ir embora, cara. Tem muito que ter um familiar que tivesse uma casa, assim, pra eu vir quando eu quisesse. Eu queria muito fazer umas duas semanas aqui sem sacanagem. Nossa, eu ficaria aqui de boa. Muito gostoso. Vou trocar de roupa agora. A gente vai lá tomar um café. A gente vai conhecer o resto da cidade hoje. Gente, isso aqui não é boqueira, não. Isso aqui eu fui fazer meu buço, ó. E eu cortei. Tipo, aí machucou desse jeito aqui. Desse lado. Eu vou lá tomar café agora. Ontem a gente foi tomar aquele cafezão da manhã. Só que a gente gastou mais de 100 reais num café da manhã. Eu não acho que é válido, não. Entendeu? A gente tem que, né? Dar uma economizada que eu prefiro gastar. Num jantar e tudo mais. Então hoje a gente vai tomar um café mais simples, né? Um pouco mais simples ali na padaria de baixo. Não vai ser aquele bufezão de café da manhã de hotel. E aí a gente depois vai sair pra conhecer a cidade. E eu vou mostrar o lookzinho que eu vou botar agora pra vocês. Botei essa base aqui. Essa minha calça aqui é quentinha. Que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. No vídeo de arrumando a mala. Ela é toda peludinha por dentro, ó. E aí ela imita a cor da minha perna. Tipo, não é a minha perna aqui embaixo. É a calça, entendeu? Ela é linda. Aí eu tô em dúvida na roupa que eu vou colocar. Botei essa blusa térmica também. E aí agora eu vou escolher a roupa que eu vou passar o meu dia aqui. Então eu boto essa sainha com a minha calça. Só que eu não sei a blusa que eu botaria com ela. Então eu acho que eu vou ter que aceitar que eu não vou usar. Ah, bota marrom, cara, que eu comprei pra essa viagem. Porque eu não vou combinar. Porque eu queria botar essa sainha aqui com essa meia calça. Só que eu não tenho alguma coisa pra botar por cima, entendeu? Um casaco, alguma coisa assim. Que combine. Aí eu vou ter que botar esse vestidinho aqui mesmo. O europeu? O Lucas tá aqui junto pra eu filmar o europeu. Vai, Lucas. Caramba, você tá... Londres, amor. Na nossa viagem da Europa? Vamos pra Paris hoje? Itália. Itália? Tá bom, então. Ó, tá pronto pra ir pra Itália, gente. A gente sonha, né? Compra os gordão mesmo. Aí, a gente... Eu tô indo se eu boto essa saia ou esse vestido com uma bota. Mas acho que eu vou botar esse aqui mesmo. Gente, eu botei esse vestidinho aqui. E aí, eu não tô querendo aceitar que essa bota não tá combinando, entendeu? Porque essa aqui tá bem melhor mesmo. Mas eu tô querendo tanto botar minha botinha preta, cara. Só que não tá tão bonita quanto essa. Aí eu acho que eu vou usar ela à noite mesmo. Mas eu queria usar ela durante o dia. Mas outra questão também é que eu vou me cansar, né? Aí, então, acho que eu vou com essa aqui. Ele tem um saltinho mais grosso. Ó, passei uma makezinha de dia mesmo. Só um corretivo. Tá vendo? Os cílios adiantam muito também. Deixa eu mostrar pra vocês o lookzinho completo, gente. Eu botei essa botinha mesmo. A meia calça, que é quentinha também. E botei com essa bolsa aqui. E eu achei que combinou. E agora a gente vai tomar café, que eu tô morrendo de fome. Ó, gente. O Lucas botou a toquinha rosa, né, amor? E esse lookzinho... Pegou a sua mãe. Pegou da minha mãe a toquinha rosa da minha mãe. E esse lookzinho que lindo. Partiu? Partiu. Então, bora. Gente, agora a gente veio aqui no passeio. A gente desistiu de ir no jardim, mas a gente fez questão de vir no bar de gelo aqui. Que é um bar feito todo de gelo. A gente entra com um casacão, porque é menos... Quanto que é? Menos 20 graus ali? É menos 20 graus, só pode ficar 20 minutos lá dentro. É. Tem que ficar pouco aqui dentro, assim. Não sei se vai valer a pena assim, mas ó. Vamos ver. Porque eu tô achando que aqui, esse final de semana, tá muito caro. Mas enfim, a gente vai mostrar tudo pra vocês lá dentro, como é que é. É esse aqui. E vamos ver como é que é lá dentro. A mãe tá no fundo, né, amor? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica lá dentro. Então, pode ficar 20 minutos. Vai ficar a temperatura pra saúde, né, né, Grifu? Agora a gente tá na vila pra pegar bebida, a gente tem direito a duas bebidas do casal. Mas assim, eu achei ridículo aqui, eu achei muito pequenininho. Essa parte aqui é de gelo, tá vendo? Mas é só isso aqui, gente. Não tem nada demais, né? Porque eu achei que tivesse mesa e tudo mais, não tem nada. Vou mostrar melhor pra vocês como é que é. Tá vendo? Dá oi, amor. Gostou? Não? É porque realmente não tem mesa, não tem nada demais. Eu achei que a gente fosse sentar, comer, entendeu? Achei que fosse mais, mas enfim. Que não valeu os 98 reais. Eu acho que a gente fosse sentar, comer, 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 comer. Estamos em casa, a gente decidiu voltar pra casa. Por quê? Vou autorizar vocês do bar de gelo. A gente decidiu voltar pra casa porque a gente já rodou tudo aqui já. Então a gente vai aproveitar a casinha. Gente, olha que delícia. Eu sei que eu já fiz o tour pra vocês, mas olha só. Como que é gostoso aqui, cara. Como que eu queria ficar mais tempo aqui nessa casa? Ó, que delícia. A vista dali também é a coisa mais linda. A lareira. Ó, aqui em cima tem aqui a sala de jantar. Gente, imagina, ficou um mês aqui. Enfim, gente. O Lucas falou que ele realmente vai descer rolando. Eu quero rolando, hein, Lucas? Eu não quero escorregando, não. Ele falou que vai descer rolando isso aqui. Eu não vou. Gente, minha família xinga muito. Olha que coisa linda que é aqui. E ele falou que vai descer agora. Quero saber. Vai, amor. Olha a bunda dele. Já sabe como é que já tá. Rolando ou cobalhota? Não, rolando. O cobalhota é muito pesado. É muito bom. Tchau, tchau. Gente, tá muito frio. Tá muito frio, vó. Tá muito frio. A gente ficou aqui na casa até agora. A Melissa não tomou nem banho. Mentira. Eu tomei banho de banheira. Tenho provas. Vamos botar aqui também. Depois ainda fui tomar banho. Que sujeira é essa aqui? Cheia de pasta de dente aí. Não, porque no chão. A tarde toda. Ui, a toalha ali atrás. A gente ficou a tarde toda aqui na casa. O restinho da tarde. A tarde toda não. Que a gente ficou lá no centrinho também. Aí agora o restinho da tarde. A gente ficou aqui. Curti na banheira. Curti na casa, gente. Porque eu já falei um milhão de vezes que essa casa é maravilhosa. Aí agora a gente vai sair pra comer à noite. Fui um fundizão. E eu quero ir bem linda. Então vou me arrumar com vocês aqui. Fazer uma maquiagem rapidinho. Vou tentar ser bem prática e rápida. E é isso. Vou botar vocês aqui pra começar. E vou botar um look hoje ao pleque pra ir lá comer. Gente, eu tô amando meu cabelo de saco. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas ele do nada resolveu ficar mais loiro. Olha aqui. Tá vendo? Mas é a mancha que você tem. Olha que lindo. Começaram uma maquiagem. Eu não queria pesar muito minha cara, cara. Eu não sei se eu vou querer passar muita base assim. Então eu acho que eu só vou passar... E ó, minha pele não tá tão marcada assim. De espinho e tal. Então acho que eu só vou passar um reboquinho assim simples mesmo, sabe? Vou passar esse corretivo aqui da Bruna Tavares. Que é o que eu sempre uso. Vocês sabem. Eu tô ofegante assim, gente. Porque tava eu, Lucas. Agora ele fora dançando funk. Que o time dele ganhou. Aí agora... Tem uma cueca dele aqui, cara. A realidade é a cueca dele secando. E ele tá todo feliz agora. A gente tava ali fora dançando funk. Pra aquecer um pouco. Ó. Tô fazendo aqui só nas manchinhas. Tá vendo? Eu só não posso tirar foto com flash. Mas tudo bem. Tá assim. Não vou passar base mesmo, não. Porque pesa muito minha cara. Eu não gosto de base, entendeu? É só pra quando eu for... O problema é que tá frio, na verdade. Pra depois eu tirar a maquiagem com essa bolinha e te lavar hoje. Que eu tomei banho muito mais cedo. Pra depois me juntar. Não vou tomar outro banho, não. Vou não. Vou passar nem sim. Ó. Vou passar esse lápis aqui. Pra poder contornar a sobrancelha. Ela tá com mais falinhas. Porque eu tô tirando ela na... Tirando ela no laser, gente. Que eu fiz a micro pigmentação. Há muito tempo atrás. E aí a tinta começou a espalhar. Ficou horrível, né? Vocês lembram? Que tava horroroso. Fiquei por muito tempo com a sobrancelha horrível. Eu queria vocês aqui de posição. Acho que ficou melhor. Eu tô correndo aqui com o vídeo, gente. Porque eu tô ficando sem memória no celular. Eu tô cheio de vídeo gravado aqui pra soltar pra vocês. E eu tô ficando sem memória. O meu tem 128. Ai, que merda que eu fiz. Assim que chegar lá, gente. Eu vou trocar do celular. Nem que eu pegue o mesmo. Porque eu amo o celular azul. É o iPhone 13. Só que eu amo o fato dele ser do tom de azul que eu amo. Vocês sabem que eu sou viciada em azul, entendeu? Ai, eu amo o meu celular. Só que ele tá totalmente sem memória. Ai, eu não sei se eu pego o 15 quando eu lançar. Se eu pego o 14 agora. E no blush do nariz. Mas tudo bem. Tô passando um blushzinho aqui bem baratinho. Entendeu? Esse aqui. Que provavelmente vai dar alergia na minha pele. E eu tô indo logo. Porque tá todo mundo. Tá todos os nossos amigos. A gente vai vir esperando a gente lá. Então eu não vou nem passar contorno. Nada disso. Eu acho que eu já tô bonitinha desse jeito. Eu vou só pentear os cílios. Passei um corretivo. Ó. Vou pentear os cílios aqui. Aí, gente. Vou jogar uma jaqueta por cima de couro. Duquinha preta também. E um batonzão vermelho. Vocês vão ver. Vai ficar legal. Ó. Tô passando esse batonzão aqui. Vermelho, gente. Que eu já falei pra vocês. Que eu amo. Da Trap. Tô. Tô. Ó, gente. Pra finalizar. Vou botar a bota marrom que combinou assim. Botei uma no meu pé e vai ficar linda. Gente, eu tô louca pra botar essa bota aí. Vou finalizar o look aqui. Não pra ficar com essa touquinha, gente. Eu vou botar uma preta. Só que eu tô procurando ainda. E aí já vou finalizar pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. E lá o lugar também que a gente vai. Que é bem lindo. A gente vai começar a fundir. O que mais que a gente vai fazer hoje? Vai dar uma voltinha lá no centro à noite também. Então, é isso. Gente, lookzão ao black. Ó, o que foi lá atrás que a gente comprou. Ó, ficou desse jeito aqui. Botei com essa bolsa preta mesmo. E a minha botinha, gente. Eu achei que ficou muito lindo. Desse jeito aqui. O batonzão vermelho. E agora sim, partiu. Porque o Uber já chegou. Eu tô aqui mostrando o look pra vocês. Partiu com o meu fundizinho. Chegamos aqui no centro à noite. Parece até que era tal, né? Coisa mais linda aqui, né, amor? Parece até que era tal, né? Aham. Olha que coisa linda, gente. Vou mostrar pra vocês virando a câmera. A gente ainda não tinha curtido aqui à noite. Aí a gente tá procurando o pessoal pra poder ir comer agora. Tá um frio desgraçando aqui, gente. Eu tô com três casacos por baixo. Tá muito frio. Gente, olha isso. Dois graus aqui. Em Campos de Jordão. Tá muito frio. Bom dia, gente. Ontem eu não atualizei vocês antes de dormir, porque tava um frio. E também fiquei de falar com vocês sobre o bar de gelo que a gente foi. Enfim. Acho que eu não falei quase nada pra vocês. A gente ficou em casa aproveitando a banheira ontem. O restinho do dia. Olha o que a gente tá fazendo agora. Cuidando de duas nenendinhas gostosas. Deixa eu mostrar no meu vlog. A sozô. E a gente tá coçando meu útero. O Lucas tá aqui treinando já. A gente tá com... Tá fera, amor? Já tá preparado, amor? Você quer? Mais que preparado. Ele quer... Gente, o Lucas tá falando que ele quer muito ter. Mas eu quero... Aí ele tá aqui treinando já. Gente, ele quer me engravidar logo. Ele falou. Falei que eu quero esperar um pouco. Pelo menos um ano e meio pra viajar. Olha isso, cara. Aqui parece Europa. Eu tô me sentindo na Europa. Que coisa linda. Olha o apartamentozinho aqui. Que bonitinho, gente. Eu tô me sentindo muito indo na Europa. Deixa eu atualizar vocês. Ontem a gente foi almoçar. Depois a gente foi no bar de gelo. Que foi uma merda. A gente pagou 98 reais por pessoa. Mas o banco tinha direito a dois drinks por pessoa também. Mas, gente, foi uma merda. O bar é pequeno. Fica 20 minutos lá dentro. É muito frio de insuportável. E é chato. Não tem o que fazer lá dentro. Mas a gente tentou curtir um pouquinho. Vou mudar de celular porque o meu tá sem memória já. Que hoje eu tô gravando do Lucas pra vocês. Depois ontem a gente saiu pra comer um sundizinho. Eu tô atravessando aqui essa avenida que é super coisa. Pera aí. Ai, gente, eu ontem saí pra comer um sundizinho à noite. E tava muito gostosinho lá dentro, cara. A gente amou. A gente ficou ali no centrinho. Parece Natal aqui de noite, sabe? E é isso, gente. Agora é dia seguinte. A gente já vai embora. A gente já tá aqui, ó, com todo mundo pra gente. Acabamos de tomar um cafezão. Vamos ali na fábrica de chocolate que eu vou mostrar pra vocês também. Que eu sou muito chocólatra. Vocês sabem que eu amo chocolatezinho. A gente vai ali comprar um chocolate. Depois partiu o caso. Gostosa. É a Sofia? Alice. Gostosa. É porque só tá com o rostinho. Coisa. Que linda. Você tem coisa altíssima. É minha. Você é minha. E aí